Esse som ficou perfeito, Doc, na moral. Pode usar esse som sabe aonde, Doc? Faz uma transição aí do seu canal, mano, com esse som. Som? Uma transição, sabe? De uma cena pra outra. Aí ele aparece lá, Zé, Ruelão. A minha abertura é o Kavimacro. O pichão. Falando bem, contigo o que acontece. Caralho, o cara ainda matou a carnivora. Eu matei essa. O soldado que matou a carnivora. Que isso, mano. Cara, esses caras tão violenta aí, Rimura. Botar um quebra-mola nessa rua aí. É, mano, tá foda. Dá não. Ih, mataram o viadinho aqui. Ih, não, tá o de Rimura. Esse mesmo. Não, é o seu rabo. Aqui, Rimura. Tem curatinho, vem pra cá. Pra cá, Rimura. Tem uma florzinha aqui, ela vai te curar. Olha aí, querida. Tem um maluco lá. O soldado lá e quase invadindo, hein. Olha que cura. Morri. O soldado de fogo deve ficar... Olha o maluco lá na base. Você morreu também? Você morreu? Ninguém. Não tem ninguém na base. Ah, base ideal, base. O maluco dominou tudo. É, mano. Eu tive que voltar nessa merda. Zé, rué, não. Caraca, o maluco não tá nem aí. Tem que fora daqui, novinha. Olha isso. O maluco não tá nem aí. Boa base rapaz, rapaz Pô, esse falquitino é chato, hein Vai de longe, ó Porra Tá roubei da carnívara ali Porra, caviar Foi Que foi, viado? Só deu um tirinho só Claro, né Ah, me roubaram, que que foi esse girassol Safadão esse girassol Safadão, ele safadão Teleporte é onde? Na direita ou na esquerda? Acho que é do outro lado lá É na esquerda É na direita Fizendo o teleporte Fizendo o vizendo Esquerda não, é na direita Na esquerda não, na direita Na direita Da direita, mesmo Fizendo no burro Olha o outro aqui, mané É isso mesmo aqui, caviar É isso mesmo, você está vendo? Me matei roubou ai me matou, ai tem um maluco aqui quero o teleporte roubei novidade estou na alma destruíram o teleporte lá? destruíram estou cheio de dinheiro lá mano o maluco pulou na batalha destruiu o teleporte em terroelões já destruíram já destruíram já destruíram já destruíram já destruíram Doc faça o seu trabalho aqui jovem destruí-me o cara é riboninho chabaze ai rapaz 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 geral falou junto rapaz 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 pô cheio de caixão vindo ai hein ó porra mano eu rodei contra o computador já fechado o jogo rapaz não tem de nada de gijibão tem de nada de gijibão questão do que ai? os caixão boladão planta? Aham, chamo de plato, chamo de plato. Pronto. Boladona, boladona. Boladona na esquina. Esperando... De novo o teleporte. Os caras não desistiram. Aqui cavimacro, aqui cavimacro. O caixão aqui, ó. Cavimacro. Moleque bom. Tio, vc mandou o mouse aqui pra eu ver. Comprar mouse também, Gilberto. É, vai ser o jeito, né? Estão tudo aí. Qual mouse vai comprar? Tem que ser o mouse do bichão, mano. Não sei, mano. Compre o da Razer aí que é o bichão. Compre o da Razer aí que é o bichão. Eu não posso comprar o mouse muito caro, porque as vezes eu toco ali no... Eu dou coisa na mesa de raiva. Porra. O meu é caro, mas eu não tenho caro. Quanto é que você tem pra gastar no mouse, véi? Trinta contas. Trinta contas. Porra. Trinta contas. Trinta contas. Torver pra crer que o negócio vai me fazer jogar melhor, vai me ajudar. Vai. Ajuda muito, véi. Ajuda muito. O mouse é melhor que o teclado pra jogar. Tem o mouse? Não viu? Caviar, roubar um pra caralho com o mouse de merda. Caviar com o mouse de merda roubar um pra caralho. Ele agora tá roubando duas vezes mais? Ih, acabou. Caraca, olha o nosso placar contra o do outro time. Olha isso, mano. Olha lá, olha lá. Só de três pra cima. Do sexto pra baixo, ninguém matou nada. A gangue do algodão doce. No nosso time, dois não mataram nada. Do outro time, um, dois, três, quatro, cinco. Tirando o Jujubão que chegou agora. Zero, 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 zero. Não dá pra contar os que... Ganharam o ponto. Ganharam o ponto, olha lá. Dormiu e que... Você não der ruim pra cacete, né?